Então, quem souber, canta comigo Que bonito Eu só queria Passar um tempo Vai passar Eu só queria fazer lugar Dá-me de fora Não se desespere Desaparecer A gente tem que dar o tempo Deixar tudo em seu tempo Não existe certo errado Existe o bom a se fazer O que você quiser Quando o nome é J Eu devo estar em casa Realizando nostalgias Vou deixar Uma pista pra você Tem que dar o tempo Tudo tem seu tempo Não existe algum momento Eu só queria Tomar um vento na cara Me dou saudade da valeria Eu só queria Eu só queria Passar um tempo na casa Me dou saudade da valeria Eu só queria Não se desespere Se eu desaparecer A gente tem que dar o tempo Não se desespere Se eu desaparecer Eu vou voltar Minhas escolhas Me guiaram Até aqui E quando eu retornar É porque eu vou te Vamos ver aí, bebê Eu só queria Tomar um vento na cara Tomar um vento na cara Me dou saudade da valeria Eu só queria Passar um tempo lá em casa Me dou saudade da valeria Eu sou como um velho barco Que guarda no seu corpo No eterno nível do mal batendo No entanto Como está longe o mar E como é duro a terra sob mim Felizes são os pássaros Que chegam mais cedo que eu A suprema fraqueza E que mundo caem Felizes e abençoados Nos parques E que mundo caem mais Até aqui Eu só queria 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 Lindo saudade da valeria Valeu! Valeu, meu Deus doce! Demais, galera! Valeu, galera, foi um prazer. Se não fosse esse cara, essa música não tinha saído.